Bom, vamos retomar aqui. Na aula passada nós estávamos seguindo as etapas do método propriamente dito, trabalhando sobre um modelo bastante simples, que era essa treliça aqui de três barras. Então, nós tínhamos percorrido a parte de identificação dos dados, a maneira como eles são organizados, como eles são entregues ao programa, a etapa de cálculo, todo aquele conceito de equilíbrio de elementos que nós já tínhamos visto antes, que está associado às equações de equilíbrio de cada elemento, que relaciona os esforços nodais com os deslocamentos nodais e a matriz de rigidez do elemento. Então, nós tínhamos identificado já essas matrizes para cada elemento e, usando o método das seções, nós identificamos as condições de equilíbrio de cada nó. Isso gera um conjunto de condições de equilíbrio, no caso aqui duas equações de equilíbrio para cada nó. Então, nós ficamos com o equilíbrio dos nós representados dessa maneira aqui, relacionando as forças externas em cada nó, forças no nó 1, no nó 2 e no nó 3, com os esforços, as forças externas atuadas no nó global, equilibram ou são equilibradas pelos esforços que atuam nos elementos conectados a esse nó global. Por outro lado, os esforços que atuam em cada elemento, eles mantêm o elemento em equilíbrio, através das equações de equilíbrio do elemento. Então, nós temos esses dois conjuntos de equilíbrio aqui, equilíbrio de cada elemento e equilíbrio de cada nó. Ambos representados em termos dos esforços, dos nós de cada elemento. Então, o que nós fizemos foi substituir esses esforços nessas equações de equilíbrio nodal, aí passamos a ter uma relação entre forças externas com deslocamentos nodais. Isso ficou em vários formatos, por exemplo, nesse formato aqui. Aqui nós estamos organizando os vetores de cada nó, simbolicamente. Então, isso aqui são as duas componentes do vetor força, força externa, aplicada no nó 1, no nó 2 e no nó 3. Isso aqui é uma matriz, então, na verdade, 6 por 6, em que cada parte dessa aqui é uma submatriz de ordem 2, associado com as duas componentes de alocamento no nó 1, no nó 2 e no nó 3. Então, essa aqui é a matriz de rigidez global, pré-estrutura, vetor de deslocamentos global e vetor força nodal equivalente. Então, quando nós chegamos nessa etapa, a única coisa que nós temos conhecido são os valores na matriz de rigidez global, após esse processo. Numericamente, isso aqui não existe. O que existe é uma área de memória gerada de dimensão, no caso 6, vai ser sempre igual ao número de graus de liberdade total do modelo, e uma outra área de memória também, definida e zerada, com a ordem igual ao número de graus de liberdade do modelo. Então, isso aqui são zeros ainda, e isso aqui também. O processo de construir essa matriz é feito, na prática, de forma automatizada, seguindo o procedimento que vocês veem no texto. Então, existe aqui um detalhamento a mais, e, de forma explícita, nós chegamos nessa forma aqui da rigidez da matriz global. Nós tínhamos comentado já que essa matriz é simétrica, isso dá para ver aqui no exemplo, mas ela sempre vai ser simétrica. Essa simetria é, digamos, uma herança da simetria da própria matriz de rigidez do elemento, que nós já mostramos que era simétrica. Essa matriz aqui, nesse ponto dos cálculos, ela é singular. Lembrando que essa aqui representa a rigidez da estrutura, ainda solta no espaço, sem vinculação alguma. Então, nós temos que seguir para as próximas etapas, que é o que nós vamos começar hoje, que é o detalhamento do vetor força nodal. Nós tínhamos comentado isso já no primeiro dia. As forças externas que podem ser aplicadas em cada nó, elas podem ser de dois tipos. Podem ser forças, uma força conhecida ou uma reação. Na verdade, ambos os casos. Mesmo que isso aqui seja vinculado, quer dizer, que haja uma reação. Digamos que, como é o caso desse exemplo, que há um vínculo nesse nó que impede deslocamento em X. Então, vai haver uma reação em X. Então, essa reação R1 aqui vai ser não nula. Isso não impede a aplicação desse nó de uma força conhecida. Nesse caso aqui, desse exemplo, é zero. Mas poderia ser aplicada alguma outra forma. Então, são duas coisas distintas, cuja soma vai dar a força realmente aplicada nesse nó. Uma parte conhecida e uma parte incógnita. Pode ser uma zero, outra não. Então, de forma geral, a gente pode decompor esse vetor força nodal em dois vetores. Uma força conhecida, que eu chamei aqui de FA, e um vetor de reações, que nesse ponto é um vetor incógnito. Nesse exemplo, devido aos apoios aplicados, nós vamos ter que esse vetor força, o vetor força aplicado em si, nós temos apenas esse F aqui no nó 2, na direção X, não nulo. A única força conhecida não nula, nesse exemplo, é esse aqui. Outras forças são aplicadas, por exemplo, uma força F1Y também. Só que, como não foi falado nada, ela é tomada como zero. Então, é F1Y igual a zero. E assim por diante. Todas as outras forças desse vetor serão nulas, exceto F2XA. Nesse caso aqui, igual a 300 N. Nessa parte aqui está identificada. É um vetor numericamente conhecido. Quer dizer, tem uma área de memória, um vetor agora, vai ter uma subrotina que vai calcular, vai identificar isso aqui, vai capturar a partir das matrizes de dados, esse valor, e colocar isso aqui. Agora, quanto ao vetor de reações, ele vai ter uma outra área de memória, apenas que simbolicamente, para nós, isso não vai estar no programa de elementos finitos, que é completamente numérico, o que vai ter lá vai ser um vetor com zeros, esperando um certo momento, uma certa etapa do cálculo, em que vai se descobrir os valores dessas reações. Nesse momento aqui, para nós, os seres humanos, a gente pode prever que vai ter um valor aqui, isto é, vai ter uma reação aqui na direção X do nó 1, vai ter uma reação R2Y aqui, vai ter uma reação R3X e R3Y ali no nó 3. Isso serve para nós. A gente coloca no papel, etc. Computacionalmente, isso aqui não existe. Isso aqui vai ficar guardando no final, para a gente determinar isso. Então, somando as duas parcelas, nós temos que o vetor força, no do equivalente, vai ser igual à soma disso, que de fato vai dar um vetor como esse. Então, agora, vamos para uma outra etapa, que é independente, até certo ponto, dessa. Nós vamos impor os dados de deslocamentos prescritos nos apoios. São as chamadas condições de contorno de deslocamento. Então, nós podemos pegar a equação global de equilíbrio, que nesse momento ela está com esse aspecto aqui. Você tem um vetor força em que alguns termos são conhecidos e tem algumas incógnitas aqui, que são as reações. Você tem uma matriz de rigidez completamente conhecida, singular, e tem um vetor aqui que no primeiro momento ele é desconhecido. Porém, alguns termos dele a gente conhece, que são os valores prescritos. Por exemplo, o 1, deslocamento horizontal aqui do nó 1, não é incógnita, ele é conhecido, ele é zero. Da mesma forma como o V2, o V2 é conhecido, e o U e V3 são conhecidos também. Agora, aí que vem a parte mais delicada de todos os alunos, de todas as turmas que eu já dei aula sobre isso, é entender o seguinte, o que eu fiz aqui, observa, faz de conta que eu estava escrevendo aqui no papel, eu escrevi o 1 igual a zero, V1 igual a interrogação, quer dizer, eu não conheço o V1 nem o 2, o V2 igual a zero, etc e tal. Isso aqui a gente escreve no papel. Isso aqui, computacionalmente, ainda não é absolutamente nada. Eu não fiz coisa alguma do ponto de vista computacional. Lá no computador não tem uma folhinha de papel onde eu vou fazer uma chave, uma chave aqui, escrever umas interrogações de um zero. O que eu preciso fazer é impor esses valores, esses dados aqui, esses valores conhecidos, eu preciso impor isso aí no sistema, nesse sistema aqui. Outra maneira de dizer, eu tenho esse sistema algébrico e eu vou gerar um outro sistema algébrico diferente em que nesse outro sistema essas informações já estejam incorporadas. Então eu terei um outro vetor força, eu terei uma outra matriz de rigidez que simbolicamente eu coloquei dessa maneira. Eu vou partir do sistema KU igual a F, vamos colocar assim, o KU igual a F, ele vai gerar, tirando essa barra daqui, vou converter esse sistema de equilíbrio, sistema algébrico aqui, vou converter em outro, vai ser um outro diferente. sendo que esse outro aqui, digamos assim, ele já sabe quais são as condições de contorno ali, do seu problema. De tal maneira, por exemplo, que enquanto essa matriz aqui é singular, essa aqui não é singular, se eu tiver colocado condições adequadas, condições que removam todos os movimentos de corpo rígido que a estrutura global possa ter. Lembra que a matriz essa aqui, ela representa essa estrutura solta no espaço. eu quero agora uma matriz que represente isso aqui, isto é, incorporando essa informação aqui, de que esse nó é impedido de se colocar em X, etc. Espero que fique claro isso. Todos os semestres tem alguém que escreve isso aqui no papel e acha que fez alguma coisa. Não, isso aqui não é nada. Serve para o ser humano, a pessoa visualizar aqui o que ele tem que fazer. No computador só tem uma área zerada, toda. como é que nós vamos incorporar essas informações no sistema? Bom, mais uma ressalva. Isso aqui é alguma coisa que alguns alunos têm uma criatividade. Os problemas são dos exercícios que a gente pode pedir, como vocês vão fazer manualmente, eu quero que vocês façam manualmente igual os exemplos que eu estou fazendo aqui, de forma aberta, como se você fosse o computador. vão ser trelisas simples, 3, 4, 5 barras no máximo. Então, o tamanho do sistema vai ser pequeno também. Então, algumas vezes eu já vi uma criatividade dizendo assim, olha, o número de incógnita desse sistema é 6, e é verdade. Se você olhar aqui, isso tem 4 reações e 2 deslocamentos de incógnita. Sempre o número vai empatar com a ordem do sistema. Se você tiver 6 graus de liberdade, você vai ter tantos apoios, cada apoio vai dar uma reação. O que você não impôs de deslocamento, o resto tudo são deslocamentos incógnitos. Então, sempre a soma dos deslocamentos incógnitos com as reações vai dar a ordem do sistema. No caso aqui, no caso vai dar 6. Então, você poderia imaginar de fazer um procedimento manual aqui, aquele que se faz desde do ensino médio, de pegar uma equação isolar um termo e substituir na outra e depois etc. Ficar a tarde inteira fazendo isso. A princípio, você vai conseguir chegar na resposta. Você vai conseguir chegar e identificar os valores e todas as incógnitas. Tudo misturado. Reações com deslocamento. No entanto, método numérico com elementos finitos, ele só pode funcionar se tiver procedimentos automatizados. E por quê? Entre vários motivos, porque você precisa de coisas que funcionem. Digamos, muitos procedimentos vão funcionar num sistema de ordem 3, ou 4, ou 6, mas, obviamente, vai ser impossível você executar isso aqui manualmente num sistema de 10 mil por 10 mil ou de 1 milhão por 1 milhão. Óbvio. Então, para isso, você tem que ter uma coisa sistematizada. E o que nós vamos colocar aqui é a maneira sistematizada, a maneira que vocês têm que fazer, que vocês têm que entender que é assim. Correto? Então, o procedimento é separado em duas fases. Numa fase, nós vamos fazer essa transformação aqui, essa conversão do sistema para um outro. Aí, nós vamos para uma etapa seguinte de resolver algebricamente usando o método de Gauss nesse sistema aqui, já que essa matriz vai ser não singular. então, você vai fazer a fatoração de Gauss ou, algumas vezes, vai se usar o método interativo ou um gradiente conjugado, geralmente. O fato é que você vai resolver esse sistema. Esse aqui vai ser um vetor totalmente conhecido, essa matriz vai ser não singular, você vai conseguir resolver esse sistema e descobrir o vetor deslocamento agora, os números, os valores numéricos dele completo. Essa vai ser a primeira fase. Aí, na segunda fase, você vê, nessa primeira fase, o procedimento aqui vai ser tal que não vai aparecer mais reações aqui nesse sistema, não terá reações incógnitas nesse vetor. Isso que eu vou explicar daqui a pouco, como é que vai aparecer essa matriz, mas eu estou adiantando que nesse processo que nós vamos fazer na fase 1, que é o que estou chamando aqui de imposição das condições de contorno, vai gerar um sistema em que do lado de cá, nesse vetor força, só vai ter números conhecidos, não terá nenhuma reação incógnita. isso aqui vai ser algo redondo para você, aí coloca numa rotina, num sistema de um server bastante poderoso e ele vai resolver entregar para vocês o resultado do deslocamento nodal em todos nós da estrutura. Conhecido isso é que nós vamos para a fase 2, que nós vamos ver também daqui a pouco, que é aí que nós vamos identificar a segunda parte das incógnitas, que são as reações. Isso, se você quiser, se tiver necessidade, é opcional. Veja que o método ele é bom nisso aí, você não se preocupa nunca com as reações. Se você quiser, elas podem ser calculadas depois do pós-processamento. Então, esse é o panorama. O que nós vamos ver agora é o detalhamento. Então, vamos voltar aqui nesse sistema. Uma maneira que tem da gente entender isso aqui é considerar que se a gente tem duas incógnitas só, o número que houver, a gente não precisaria de ter seis equações. Essa é a maneira algébrica que podemos usar nesse momento. De maneira mais rigorosa, a gente usaria princípios de observados virtuais, alguma outra coisa que vocês vão ver em disciplina de análise estrutural, onde vai se ver o método de elementos finitos com mais detalhes aplicados em problemas bem mais elaborados do que simples barras e vigas. Então, aqui o que a gente pode dizer é o seguinte, são duas incógnitas, eu poderia, a princípio, escolher qualquer duas dessas seis equações aqui. Bom, tem várias motivações e tudo, vou adiantar que a gente pode, e é o mais adequado, é que a gente escolha equações que não contenham reações incógnitas, certo? Então, eu vou escolher só essas duas equações aqui, que são aquelas equações que tem só forças conhecidas, que não tem vinculação. Então, eu passo a ter esses dois termos aqui, igual a essas duas linhas vezes esse vetor inteiro aqui, o que vai dar isso aqui, certo? Se vocês olharem esse sistema aqui, se eu capturo só essas duas linhas aqui, eu terei esse bloco aqui, que é uma matriz retangular, vezes o vetor, igual a isso aqui que é conhecido, esses dois termos aqui. Agora, vamos ver, tem esse vetor que eu multiplico essa matriz, só que esse vetor aqui, o que eu multiplico essa coluna da matriz? Zero. O resultado vai dar zero. Essas três colunas aqui estão multiplicando o que? esses três zeros aqui, o resultado vai dar zero também. Então, isso aqui é a mesma coisa que se eu isolasse apenas esses quatro termos aqui, numa matrizinha que está aplicada nos deslocamentos de fato incógnitos, igual às forças conhecidas que estão aqui. Bom, aqui é uma coisa banal, um sistema super pequeno, nós fizemos de forma, está aqui a matriz explícita, os termos que a gente já tinha obtido antes, e a gente consegue resolver isso aqui de forma simbólica e está colocado aqui. É claro que um programa de elementos fininhos já vai trabalhar com isso aí de forma numérica, colocando aqui apenas para ficar mais fácil de enxergar, correto? Esse processo que eu descrevi aqui de pegar o que foi feito aqui? Da maneira que está colocado aqui, dá a impressão que a gente tinha uma área de memória com essa matriz original, igual de ordem 6, e a gente criou uma outra área, outra matriz, cuja ordem é apenas o número de graus de liberdade incógnitos. E aí dá a impressão que a gente pegou e foi lá e copiou esse número, jogou aqui, copiou esse número, jogou nessa outra matriz, etc. Aí criou outra área pequena aqui para a força, capturamos esses dois termos e botamos aqui. E depois enviamos essa matriz e esse vetor para o solver de solução. Fazer a fatoração e tudo. Agora, isso aqui não é o que se faz na realidade. Isso aqui serviu para explicar. Isso não é eficiente computacionalmente. Para vocês verem que não é eficiente, a gente tem que imaginar como seria um sistema mais realista, um sistema algébrico de um problema mais realista. Hoje em dia, um problema de análise de uma estrutura mecânica sólida vai ter 300 mil graus de liberdade facilmente, 500, 800. Isso aí se resolve, se for linear o problema, se resolve com uma facilidade bastante boa. Então, você vai ter uma matriz com, digamos, uma ordem de 500 mil. E o que acontece com a quantidade de graus de liberdade vinculados com o número de apoios? Imagina, imagina, pegar uma coisa mais fácil de enxergar. Pega um edifício de não importa quantos andares, 50 andares. Quanto mais andares, mais nós, mais malha, mais graus de liberdade vai ter. Vai crescendo a ordem da matriz. Porém, não importa quantos andares, os apoios estarão lá nas fundações. Serão aqueles nós que estiverem fixados na base. Então, a proporção de nós vinculados tipicamente é pequena em relação ao número total do modelo. É o contrário desse exemplo aqui, em que nós tínhamos de 6 graus, 4 estavam vinculados e só 2 deslocamentos eram encostos. Na realidade, é o contrário. Se você tiver 500 mil graus de liberdade, você vai talvez ter, digamos, 20 mil restritos. 20 mil nós vinculados de alguma forma. Então, será um percentual pequeno. Então, se você tem 500 mil graus de liberdade no modelo, que seria a ordem dessa matriz, essa matriz aqui vai ter 480 mil na ordem. Vai ser praticamente do mesmo tamanho que essa aqui. Então, não é muito produtivo a gente ocupar uma área enorme aqui e depois uma outra área praticamente do mesmo tamanho para fazer isso aqui e depois gastar um tempo de processamento copiando números de uma área para outra. Ainda mais se você tiver no disco, no HD, isso aí é mais lento, muito mais lento ainda. Então, o que é feito é um outro processo em que você, que é esse processo que eu chamei aqui de automatizado. Tem uma, uma, duas, três, quatro rotinas que gera um pacote que realiza essa operação. Então, você, vamos colocar aqui, em vez de você sair copiando as coisas, você faz o contrário, você vai apagando. Você tem a área original, onde estão todos os números ali. Aí, você tem, digamos, que o 1 está vinculado, o 1 igual a 0. O que você faz? Você zera aquela equação inteira, zera a linha da matriz e zera o termo que está do lado direito. Quando você fez isso, é como se você tivesse multiplicado isso aqui por 0. Multipliquei essa linha inteira por 0. Não é que eu estou dizendo que essa reação é 0. Eu simplesmente, é uma maneira que eu estou usando para tirar essa equação do conjunto momentaneamente. Entendido isso? Eu não estou dizendo que esse termo aqui é 0, que ele é aproximadamente 0, etc. Eu estou desprezando ele. Eu estou fazendo algo mais radical. Eu estou multiplicando essa equação todinha por 0. Aí, esses três deslocamentos aqui são prescritos, são nulos. Eu vou pegar e zerar essas três equações aqui também. Então, o que eu fiz? Cheguei numa situação em que eu sumi, digamos, com todas as equações que tinham reações. Então, basicamente, o que eu consegui aqui foi isolar aquelas duas linhas que era aquela nossa etapa. Lembra essa etapa aqui? A gente chegou a essa situação sem ter que copiar as coisas. Na verdade, em vez de copiar, nós fizemos o contrário. Nós botamos zeros ali e a área ficou do mesmo tamanho. Então, nós ficamos nessa primeira fase do processo. Nós zeramos as linhas de deslocamento prescrito. Fase seguinte, nós vamos zerar as colunas correspondentes aos deslocamentos prescritos. Essa aqui e essas três últimas. Corresponde isso aqui. Ao multiplicar essas colunas aqui pelos zeros. se isso aqui era deslocamento nulo, esses três aqui zeram. Quando eu multiplicar por essas colunas, o resultado vai dar zero. Então, eu jogo zero aqui. De novo, não quer dizer que eu estou dizendo que esse termo aqui, essa rigidez, seja nulo. Não, eu estou multiplicando por zero. Aí, o que eu obtive aqui? um bloquinho dois por dois, um outro bloquinho aqui, coincido, e eu tenho um vetor completo aqui. Só que você lembra que isso aqui é uma área de memória. Esse aqui já só tem zeros mesmo. Você não calculou ainda? Então, você só abriu a área de memória e zerou. Isso aqui não existe ainda. Você quer gerar uma matriz que nós queremos dar uma certa melhoria nessa matriz de tal forma que ela, quando eu resolver esse sistema aqui, o resultado que vai aparecer aqui do método de Gauss vai ser exatamente aquilo que eu desejo. Isto é, que apareça automaticamente um zero aqui e zero aqui, zero aqui, zero aqui. E nessas duas posições que saiam os deslocamentos que tem que sair. associados a esse bloquinho aqui com essa excitação ali. Então, o que eu vou fazer? Essa matriz aqui do jeito que está, ela está única, ela está singular. Por causa que tem zeros aqui e demais. O que se faz? Simplesmente eu coloco qualquer número aqui nessas diagonais. Um, por exemplo, qualquer número. Qualquer número que eu colocar, digamos aqui, um vezes um igual a zero. Quando o Gauss resolver, ele vai automaticamente produzir zero nessa posição. Esse resultado que você vai obter aqui, você pode observar que a única coisa, isso aqui é como se fosse uma matriz identidade. Esse um com esses três aqui é como se fosse uma matriz identidade que ataca esse zero e esses três aqui e está associado com esses deslocamentos. Está certo? identidade vezes esses deslocamentos é igual a zero. Gauss vai lhe produzir que esses deslocamentos aqui é igual a zero. E aí, nessa parte aqui, esses deslocamentos aqui, eles estão associados exclusivamente àquele bloquinho com essa força. Quer dizer, na verdade, o que nós vamos resolver aqui é exatamente aquilo que a gente obteve aqui. Então, esses valores aqui vai ser exatamente na verdade quando a gente acabar de resolver vai ser exatamente isso aqui. São aqueles dois valores lá que nós obtivemos com aquela matrizinha copiada pequena. Então, isso aí vai funcionar qualquer que seja o tamanho do sistema. Quer dizer, você tinha essa área de memória com a matriz original, você modifica a matriz, modifica a mesma área de memória e quando você acaba de fazer as modificações, isto é, zerar a linha, zerar a coluna, botar a luna diagonal, você vai terminar com a matriz modificada, que é essa matriz K barra e o vetor força modificado que é completamente conhecido. E aí, quando você for para o Gauss, você vai resolver e o Gauss vai reproduzir o vetor completo, em que automaticamente, de forma natural, quem era para ser zero vai aparecer como zero. Isso aqui era para ser zero, esses três últimos também, eles vão vir naturalmente como zero, vão satisfazer as condições de deslocamento. Quer dizer, esse sistema aqui, ele já incorpora, por que as duas matrizes são distintas? Porque a matriz original, ela representa a rigidez da estrutura solta no espaço, quer dizer, só a rigidez intrínseca dela. Enquanto que a matriz K barra, ela incorpora não só a rigidez intrínseca, mas incorpora o extra de rigidez que é provida pelas vinculações, pelos apoios. Então, a estrutura ela fica realmente mais rígida. Quanto mais apoio você, quanto mais vinculação você coloca na estrutura, mais rígida ela fica. E essa rigidez extra está incorporada aqui dentro dessa matriz K barra. Então, essa é a grande observação, o que mais nós temos que lembrar que, por exemplo, aqui é um problema hiperestático, mas nós nem tivemos que nos preocupar com isso, eu já tinha comentado antes, para nós é indiferente quando você usa elementos finitos. Aqui teve, digamos, a estrutura é plana, o problema é plano, a estrutura tem três movimentos do corpo rígido possíveis, duas translações e uma rotação. Então, a princípio, bastaria que você vinculasse três graus de liberdade, aqui foi vinculado quatro, então ela tem redundância. Mas, para nós, isso aqui é indiferente. Por ele ter vinculado três, quatro, cinco, o processo seria o mesmo. Quando chegasse nessa etapa aqui, você iria ter uma matriz e iria poder resolver corretamente. Agora, se você vincular insuficientemente, digamos, se eu colocar apenas dois vínculos, de tal maneira que sobre ainda um movimento do corpo rígido, aí você vai chegar numa matriz que ainda vai continuar singular, ainda vai ter um alto valor nulo em vez de três. aí não vai conseguir resolver. Geralmente, um programa comercial vai lhe dar um aviso. A matriz tem um pivô muito pequeno, alguma coisa assim. Na verdade, é uma coisa que sempre você vai se preocupar. então, por exemplo, se a gente vê aqui nossa vinculação, vamos dizer que eu tirasse esse vínculo aqui e aquele. Aí ficaria só esses dois aqui, em X e Y. Então, eu teria impedido todos os movimentos de translação. Porém, ainda ficaria permanecido um possível movimento de rotação de corpo rígido em torno do nó 3. poderia fazer aqui que nem um pêndulo. Então, aí daria uma matriz singular. Então, tá. Basicamente, quando a gente chega nesse ponto, nós encerramos a macroetapa de processamento.